E estou aproveitando o embalo de troca de pneus e vou instalar aqui o protetor de mão. Eu estou com a bolha Jive e ela pegou só um pouquinho. Aqui só encostou. Agora pode passar um rebolo aqui, uma lixinha. Só para tirar, só para não marcar. Do outro lado pegou menos ainda. E aí eu estou colocando, já preparando minha moto para ir para o Ushuaia. Vamos ver se o Roger não vai fazer xixi no barranco. Um negócio interessante, geralmente quem compra a moto já equipa ela inteirinha. Mesmo que não vai precisar de nada, já equipa ela. Aí o hashtag fica uma dica. É legal que a gente começa meio que enjoar da moto e equipando durante o tempo. Porque aí você coloca um equipamento novo e parece que está com uma moto nova e tal. Então fica essa dica. Ok, moto youtuber espectador. E agora eu estou preparado para ir para o Ushuaia. Valeu. E agora eu estou preparado para ir para o Ushuaia. E agora eu estou preparado para ir para o Ushuaia. E agora eu estou preparado para ir para o Ushuaia.